Vem pra mim, mais pra sua casa, vem Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Quem mais? Aí, ó, beba, aí, ó, beba Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, aí, ó, beba, aí, ó, beba Bebo pra caralho, bebo pra caralho Chora, cadê? Concordáveis que a gente briga Ela diz que o amor Que a família nasceu Toda do lado de fora Toda vez Sempre fique relaxado Dico o amor de sábado Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo palarai Bebo palarai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo palarai Bebo palarai Bebo palarai É só que a gente não Aí nós bebo Bebe palarai É a vida que eu vou lá É a vida que eu vou lá É a vida que eu vou lá